Oi pessoal aqui do vídeo de hoje do canal e bom nesse vídeo como tá no título eu vim tá trazendo pra vocês uma nova atualização do WhatsApp do iPhone Bom, mas primeiro eu vou tá dando alguns recados Pra quem quiser ganhar muitos seguidores no TikTok, no Twitter e também no Instagram É só me chamar no WhatsApp que o número vai tá aparecendo aqui na tela Bom, pra quem quiser me chamar é esse número aqui, tá bom? Esse aqui que eu tô circulando pra você Ou se não, você pode também tá me chamando lá pelo Instagram O foco assim mais do grupo, pelo menos no WhatsApp É pra você ganhar seguidores, curtidas, né, likes, sei lá, amei no Instagram, tá bom? Então o foco mesmo, o foco maior assim do grupo é pra você conseguir ganhar seguidores no Instagram Então me chamem aqui pelo Instagram se vocês quiserem, que é esse nome de usuário aqui E esse aqui ó, esse aqui que é o Bond Você me chamando lá eu explico direitinho como funciona e o que é, tá bom? Bom, essa vai ser a descrição, ela vai tá aqui, Mediafire, MB, WhatsApp Vai ser o WhatsApp do APK que você vai precisar baixar E vão tá todos os links pelo Mediafire E também vai ter o tema branco e o tema preto, tá bom? E aqui mais pra baixo vai ter os cupons, códigos promocionais Um que eu tô te dando, o da Wish, pra você usar Só você baixar o aplicativo usando o meu link e utilizar o código de referência Que é esse XKFKMWT E também tem aqui o código, o meu código, né, do TikTok Então quem quiser utilizar também vai tá aí na descrição E por último o código pra você ir de 99, tá bom? Bom, prosseguindo aqui Como que você vai fazer agora depois que você já baixou os aplicativos? Bom, primeiro, quem não tiver um gerenciador de arquivos e quiser baixar um Eu recomendo esse aqui, olha Que ele também vai tá como download na descrição do vídeo Bom, continuando Depois que você já baixou os temas e o APK Você vai entrar no seu WhatsApp que você já tá usando Deixa eu desbloquear aqui Ignorem as conversas Vai clicar nos três pontinhos Vai clicar em configurações Conversas E vai apertar em backup de conversas E aqui no fazer backup no Google Drive Se tiver em alguma dessas opções Você vai marcar a opção nunca, tá bom? Você precisa marcar a opção nunca E depois vai clicar em fazer download E vai aguardar o download ser concluído Aí só um aviso Pra quem não assistiu os últimos vídeos do canal Vai lá assistir O último vídeo que eu postei vai tá aparecendo aí agora nos cards Então clica lá depois que você terminar de assistir esse vídeo E vai lá assistir que também tá bem legal, tá bem da hora Eu ensinei pra você como ter os emojis do iPhone no seu Instagram Bom, após você concluir 100% o seu backup aí Você vai desinstalar esse WhatsApp Lembrando que você precisa desinstalar Você vai desinstalar ele Ali preste atenção Se quando você for desinstalar Se o seu celular é Samsung E aparece isso aqui pra você É importante Não marquem essa opção Se você marcar essa opção Você não vai conseguir baixar o WhatsApp do vídeo Que vai ser como se você tivesse somente Meio que excluindo o WhatsApp aí Do seu celular Só que de certa forma ele ia continuar aí Entende? Então não marquem essa opção aqui, tá? Caso apareça pra você Continu... Opa Deixa eu desinstalar que eu acabei esquecendo Gente, perdoe mesmo o barulho de fundo Mas é inevitável Bom, continuando Entrando aqui agora no gerenciador de arquivos Você entrando nele Lembrando que esse aqui que eu abri É o mesmo que vai tá na descrição Pra vocês entenderem como é que ele funciona Bom, aqui nele você vai clicar na opção Download Nessa opção aqui E aqui em Download Vai tá o seu download, né? Vai tá o WhatsApp Que vai tá na descrição Que é esse aqui, olha No caso é esse Que tá na versão 8.46 Você vai clicar nele E vai clicar agora pra instalar Bom, e após você já tiver concluído aí O download do WhatsApp É só você clicar em concluído E agora você vai fazer o quê? Se você usa Android 10 Android 10 Como que eu vou saber se eu uso Android 10? É só você entrar nas configurações do seu aparelho Vai procurar a opção Sobre o dispositivo Ou sobre o aparelho Ou algo semelhante E vai aqui em informações do soft E vai tá aqui, ó Versão Android Se o seu tiver 10 É Android 10, tá bom? É isso Bom, se o seu for Android 10 Você vai fazer o quê? Você vai entrar na opção Aplicativos Das suas configurações Vai procurar o WhatsApp Que a gente acabou de baixar A gente acabou de instalar Vai procurar ele E vai procurar Clicando nele Você vai procurar a opção Instalar apps desconhecidos No caso, essa função Instalar apps desconhecidos E vai permitir dessa fonte E vai voltar Bom, e por acaso Caso você queira ativar as permissões por aqui Porque eu acho que vocês sabem, né? Sempre que você entra no WhatsApp Que você acaba de baixar Ele te pede pra você permitir diversas opções Como permitir gravar áudio Salvar mídia na galeria Essas coisas Então, se você quiser Você pode já dar essas permissões por aqui mesmo Sem precisar entrar no WhatsApp É só você vir aqui E clicar e ir permitindo, né? Pra ele poder acessar o app da câmera Acessar seus contatos Isso é normal, tá? Todas essas opções aqui Que ele pede pra permitir É normal A memória Também aqui, olha Microfone, enfim Todas essas opções Que tiver aqui Negadas Você vai permitir Aí quando você estiver usando o aplicativo Não vai pedir pra você permitir de novo Porque você Já adiantou esse processo por aqui Nas configurações Bom, agora sim Depois que você já fez esse procedimento Você entra no WhatsApp E faz aquela mesma etapa, né? De você confirmar o seu número com o SMS É só clicar em concordar e continuar E colocar o seu número de telefone Vou colocar o meu aqui Que eu já mostrei mesmo Coloca o número de telefone Que você tem Que você usa no WhatsApp E aguarda o código de SMS Confirmando o seu número E caso o SMS não chegue É mais fácil que ele chegue Por me ligue É só você pedir que eles te liguem E eles vão te ligar E você coloca o código Bom, continuando Olha aqui Agora ele já encontrou O meu backup De 4 minutos atrás Agora é só eu clicar Para restaurar Bom, após ter concluído aqui 100% Vai clicar em avançar E vai colocar o seu nome Eu vou colocar aqui o meu E aqui, olha Os emojis dele Vai estar igual Do Android Tá? Primeiro Depois é só você mudar E eu vou mostrar Como muda ainda E olha Só uma coisa Se você está gostando Desse vídeo Não esquece De já deixar o seu like O seu joinha Curtir o vídeo Para o YouTube Recomendar mais o vídeo E para o YouTube Também ver Que você está gostando Do vídeo E sempre está te notificando Quando eu postar alguma coisa Tá bom? E também Se você ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreve embaixo E ativa as notificações Para você sempre ser notificado Quando eu postar Algum conteúdo Conteúdo novo aqui Bom, após já ter colocado O meu nome aqui Olha, o meu pin Eu vou colocar novamente Esse pin aqui Não vai pedir para vocês Tá? Esse aqui é um código de segurança Que eu quis ativar Por precaução Continuando Vai aparecer essa tela Para você É só você clicar Em close Aqui embaixo E olha Já está aí no WhatsApp Olha, eu não apliquei tema Mas já está Já está aqui Olha, aparece com tema Mas agora sim Para aplicar o tema É só você clicar Lá naquela folhinha Com lápis Lá em cima Clicando nela Você vai Olha, está diferente Olha como ficou Clicando aqui nela Você vai clicar na opção Configurações de MB E aqui em configurações de MB Vai clicar em Fold Mods A primeira opção E vai aqui Olha, se aparecer essa mensagem Clica em OK Aí agora você vai em FM temas Carregar tema Download E aqui, olha Vai estar o tema Que você baixou No caso, está aqui Olha, o tema dark E o tema Deixa eu ver se são esses mesmo Está aqui, olha O tema da cor branca E o tema dark Eu vou começar pelo tema Da cor branca Só clicar nele E já aplica automaticamente E olha como ficou Aqui no tema branco Eu vou abrir aqui Uma conversa Para mostrar para vocês Eu vou abrir Essa conversa aqui Olha Olha como ficou Olha como ficou Aqui dentro da conversa Deixa eu ver Se eu consigo colocar No papel de parede branco Que eu não gostei desse Ai meu Deus Pera aí Não sei como mexe Ah tá Padrão Tá, não sei como Deixo branco Continuando Olha como ficou aqui Na conversa Deixa eu voltar aqui Na conversa Que a gente estava Olha, já está super parecido Já está super parecido Está vendo Como está lá em cima Aqui também na parte de baixo Olha Perdão Aqui olha Ele tem a opção bomba Para você Exemplo Vamos supor que eu queira Mandar essa mensagem Aqui para a pessoa Cinco vezes Aqui eu coloco A quantidade de vezes Que eu quero que essa mensagem Seja enviada E aqui eu coloco A mensagem que eu quero enviar E é só clicar Nessa opção E essa mensagem Vai ser enviada No caso Cinco vezes Tá bom E aqui olha Figurinhas Nossa Minhas figurinhas sumiram Parabéns Continuando Agora aqui eu vou Olha E eu ainda vou mostrar Para vocês Como tirar os status Daqui Tá bom Fiquem tranquilos Bom E agora aqui Eu acabei de aplicar O tema dark Para mostrar para você Como ficou Vou abrir aqui A mesma conversa E não mudou muito Tá vendo Eu gostei Tá bem bonitinho também Tá vendo Tá muito bonitinho Aqui o tema dark Bom E agora para você Deixar os emojis Igual do iphone Você vai fazer o seguinte Você vai clicar lá Na folhinha com lápis Vai na opção Configurações De mb Vai aqui na opção M Gente eu quero espirrar Ai Continuando Continuando Perdão Vai aqui na opção Igual eu mostrei Configurações De mb Fold mods É Tela inicial E botão Não Perdão Configurações E backup De dados Aparência Aqui em aparência Você vai clicar aqui Olha Dá um clique aqui Para começar a baixar E você espera Ser concluído Bom Após o download Ter sido feito É só você marcar A opçãozinha De baixo Essa aqui Onde eu circulei Você marca ela E olha aqui Você clica no estilo De fontes Aqui tem vários Estilos de fontes Diferentes Que você pode Estar aplicando No seu whatsapp Olha também Tem a fonte do iphone Deixa eu mostrar aqui Olha Fonte e os Tem dois tipos Tem essa aqui Que é mais Em negrito Eu acho que Assim que eu posso dizer E tem essa aqui Que eu acho Que fica melhor Essa primeira Aqui do iphone Vou estar aplicando Ela aqui Só para vocês Verem um pouco Como ficou Bom Já apliquei Já mudei os emojis Olha Está bem parecido Eu vou abrir aqui A mesma conversa Para mostrar E você já está vendo Que os emojis Já está igual Do ios Deixa eu mostrar Aqui para você Como ficou Olha Igual do iphone Muito bonito E gente Para vocês Por último Para vocês acessarem A opção de privacidade Segurança É só vocês Clicarem aqui Olha Em configurações Não Não é aqui Ah é Tanto faz Fold mods E aqui ó Privacidade E segurança Que vai ter Todas aquelas opções Que vocês já conhecem Aí Nada Nada Diferente Bom E por último Aqui só para finalizar Eu falei para você Que eu ia mostrar Como tirar os status Daqui Para você fazer isso É só você clicar em Configurações DMB Fold mods Tela inicial E botão fab Cabeçalho da tela inicial E aqui ó Estilo de navegação Não Não é aqui Estilo de histórias Aí você vai colocar Nossa Eu não sei Eu acho que é stroke Eu não sei Bom Gente Eu acredito Aqui ó Perdão Ativar status Semelhante Ao do instagram É só você desativar Tá bom Desculpa Eu erro E olha Se você quiser Olha Tá aqui ó As conversas Tá separada Dos grupos Então Estão em Abas diferentes Eu geralmente Não gosto Que fique separada Porque eu esqueço E não Acabo não achando O grupo E acabo esquecendo De responder Então eu deixo Ativar Desativado Tá bom Então quem quiser Desativar É só desativar Por aqui também E tem outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês Só que eu não sei Se eu vou achar Aqui agora Bom Caso eu ache Eu volto aqui Outra coisa Que eu já estava esquecendo Caso você seja Daqueles que não gosta Que fica aparecendo Para você Tipo Tal contato Fica online É só você aqui ó Marcar essa opção Desativar Negocinho de contatos online Você marca essa opção E não vai ficar aparecendo Quem tá online Quem deixou de ficar online aí Bom Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Olha Gente Depois Ainda tem outro Toache Que fica aparecendo De quem visualizou Seu status Mas Caso vocês queiram saber Como desativa É só perguntar nos comentários Bom Foi esse vídeo Desculpa a demora Desculpa o vídeo longo Caso vocês tenham gostado Já falei Deixa o like Mesmo que o vídeo Tá grande Mas se eu fiz esse vídeo Grande Foi pra deixar tudo Explicadinho pra vocês Ao máximo E pra vocês também Não ficar com nenhuma dúvida Então foi isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau